O trabalho já está nas ruas. Tiramos as carretas do centro, fizemos o trânsito fluir, agora estamos trabalhando para recuperar as nossas vias. Recuperação asfáltica a todo vapor, recapiamento de qualidade das principais vias, asfaltamento de novas ruas, pavimentação com bloquetes. Hoje nós estamos todo mundo aqui, nós estamos felizes, felizes demais, porque isso aqui foi o que a gente sempre esperou, isso aqui era esquecido, cheio de buracos, alagado, o tempo de chuva era alagado, até a água invadia as casas aqui, mas agora é outra coisa. Estamos todo mundo aqui só esperando o momento de terminar isso aqui para a gente curtir, curtir essa felicidade que nós estamos vendo. Logo, logo o trabalho vai chegar por toda a cidade. E você sabe que de trabalho a gente entende. Prefeitura Municipal de Barreiras, Governo do Trabalho.